Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar nada mais nada menos do que o Tiggo 7 Pro Híbrido Nacional e Electric iCar para este mês. Então foi tudo confirmado pela própria Kaoa Sherry e vamos comentar detalhadamente de tudo que já sabemos sobre esses dois carros. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar, chegamos a meta de 20 mil inscritos, muito obrigado, realmente só tenho a agradecer a vocês por tudo. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. A marca lançará também o Tiggo 5X Pro Híbrido e o Tiggo 8 Pro Híbrido Plugin, então tem essa adição ainda para o Tiggo 8 e além de importar o Arriso 6 Pro Híbrido. Então vai vir muito carro híbrido da Kaoa Sherry aqui para o nosso mercado, vamos lá. Pouco mais de um mês do anúncio da suspensão das atividades da fábrica de Jacaraí no interior de São Paulo, A Kaoa Sherry revela seus próximos modelos em sua nova estratégia de eletrificação, que aliás foi um dos motivos para o tal fechamento da fábrica no mês passado. Será uma boa leva de modelos, os SUVs Tiggo 5X Pro, o 7 Pro Híbrido, o Tiggo 8 Pro Plugin, além também do sedã 6 Pro e o iCar, que é o primeiro modelo 100% elétrico da marca aqui no Brasil, tá? Antes de falar sobre os modelos, vale lembrar que quando foi anunciada a suspensão das atividades de sua fábrica no interior paulista, a Kaoa Sherry afirmou que a unidade ficaria parada por aproximadamente dois anos para ser adaptada e assim ser capaz de produzir carros híbridos e elétricos no futuro. No entanto, no anúncio de hoje, a fabricante revelou que iniciará a produção dos modelos híbridos na fábrica de Anápolis, em Goiás. Então, eu fiquei meio confuso, justamente porque quando eu ouvi a matéria eu pensei, não, vai ser nessa que acabou de fechar, mas aparentemente não. Conforme o anúncio, a meta é eletrificar toda a linha até o final de 2023, então uma meta bem ousada em pouco tempo, já que a marca sinalizou que acredita no potencial do mercado brasileiro em adquirir os modelos eletrificados. Embora não tenha detalhado as motorizações em cada modelo, algo que deve fazer nesta quarta-feira, dia 15. A montadora afirma que a cada modelo de sua gama passará a ter uma versão eletrificada. E agora, bora conhecer as principais novidades. Vamos lá, a gente vai ter o Tiggo 5X Pro Híbrido Leve, que será também Flex, então deixando bem claro que é o Híbrido Leve. Depois de receber uma atualização visual mais profunda, com direito a grandes mudanças no interior, que foi um ponto bem positivo, o Tiggo 5X Pro terá uma inédita versão híbrida Flex, vale lembrar que a marca não oficializou, se limitando a dizer que o SUV terá motor híbrido 48V, tá? Chamado de Tiggo 5X Pro Híbrido, a variante híbrida leve começa a ser produzida ainda este mês, mas como você viu, não será um híbrido convencional, como um Corolla Cross, por exemplo, pois o SUV compacto da marca Sino Brasileira adotará um propulsor do tipo Híbrido Leve, com sistema de 48V, então você pode esperar aí uma melhoria, obviamente no consumo, mas não tão surpreendente quanto em um Corolla Cross, tá certo? Para isso, a marca pegou o motor 1.5 Turbo Híbrido Leve do Tiggo 7 Plus MHEV, vendido atualmente no mercado chinês, e vai adaptá-lo para beber nossa gasolina misturada com etanol. O motor é formado por um 1.5 Turbo a gasolina de 147 cavalos combinado ao motor de partida de 48V, que substitui aí o alternador a se chegando a possíveis 170 cavalos de potência combinada. Vale lembrar que o sistema híbrido leve não é capaz de tracionar as rodas sozinho, tá? Ele não tem o modo 100% elétrico, mas proporciona fôlego extra para o motor 1.5 Turbo, que caso seja mantido hoje, né, representaria aí 20 cavalos extras. O 1.5 Turbo Flex, hoje aqui no Brasil, rende aí 150 cavalos, então é um ganho bem significativo. Como deixamos de spoiler, né, o Tiggo 5X herdará o mesmo motor 1.5 híbrido do Tiggo 7 Plus, comercializado lá na China, tá? Vamos falar agora do Tiggo 7 Pro Híbrido Leve também, tá? E nada mais justo do que a Kaoa Sherry vender seus SUVs médios com essa motorização, afinal, o Tiggo 7 Pro foi pela terceira vez o utilitário mais vendido do país em maio. Assim como o Tiggo 5X Pro Híbrido e o Tiggo 7 Pro Híbrido terá sua produção inicializada, iniciada, né, nesse mês em Anápolis e também vai beber etanol, passando a ser também um híbrido leve, um híbrido flex, né, vamos chamar assim. Híbrido leve flex. Quando suas vendas começarem, a versão deverá ser oferecida como opção topo de linha. Assim, ele virá com o mesmo motor 1.5 atrelado ao propulsor elétrico de partida de 48 volts, que vai render seus 170 cavalos estimados de potência combinada. Ou seja, como no Tiggo 7 Plus, né, M-HIV chinês e no futuro, o Tiggo 5X Pro Híbrido. Fica a expectativa aqui para o consumo aí, tá, de ambos os veículos, tá? Que no caso da versão chinesa, o utilitário fica até em 17 km com litro de consumo médio. Nada mal para um SUV, né, com o que pesa aí 1.500 kg. Então, realmente, vai ser um consumo ok, mas nada tão surpreendente como eu falei. O terceiro integrante aí é o Tiggo 8 Pro Híbrido. Agora, a gente dá um salto nesse híbrido porque ele é do tipo plug-in, tá? Que, ao contrário dos irmãos menores, né, chega mesmo, né, como um veículo híbrido. E, nesse caso, ainda com o tipo plug-in, que é recarregável aí na tomada, tá? Deixando claro. Havíamos aí publicado algumas flagras do modelo, tá, aqui no canal também, que roda já há algum tempo em testes pelas ruas do país. Bem, como anúncio das redes sociais da fabricante, seu lançamento será em agosto, tá? Embora ainda a Kawashari faça mistério, a surpresa é que, no lugar do motor 1.5 híbrido leve do Tiggo 5X Pro e do Tiggo 7 Pro, o Tiggo 8 Pro Híbrido contará aí com um conjunto formado com um motor 1.5 turbo de 156 cv e 23,45 kg de torque, associado ao dois propulsores elétricos, que, combinado, aí entregam aí nada menos do que 326 cv, enquanto o torque, né, total vai chegar na casa aí dos 57,61. Cara, é muita coisa, né? A fabricante se limitou a confirmar a transmissão automática chamada de DHT, que é o Dedicated Híbrido Transmization, né? Então, é a transmissão dedicada para veículos híbridos. Embora a arrancada surpreenda, né, na aceleração de 0 a 100, com tempo de 4,9 segundos, vamos dar para um carro desse aí, realmente é muita coisa, tá? Tem muito bom, né, tempo muito bom para um utilitário de 1740 kg. O SUV chama atenção pela autonomia usando somente o motor elétrico, que chega a 100 km no padrão chinês, tá certo? Então, basicamente, porra, se você mora a 50 km, vai, 40 km do trabalho, você nem precisa usar gasolina, caso você não pise, né, muito no motor para chamar o motor a combustão, ou caso você recarregue também, né, é necessário. Vamos lá, segundo a marca, esse longo alcance é conseguido graças à bateria de lítio de 19,27 kWh. Resta saber se o consumo otimista de 100 km por litro, né, do modelo chinês, será alcançado por aqui no uso real, né? Vamos ver, porque aqui também tudo é mais complicado, né? Estrada ruim, muito buraco, você acaba freando mais, enfim, vamos lá. A gente também tem o iCar, que é o 100% elétrico, tá? Parece muito o EQ1 que vai vir para o Brasil da Kawasherry. Vamos lá. Revelado por meio de um teaser há poucos dias, o novo Kawasherry EQ1 será o primeiro modelo 100% elétrico da marca vendido no Brasil, né? Eu fiz vídeo ontem falando dele, se eu não me engano, tá? Aliás, a motadora sino-brasileira o venderá por aqui como outro nome, tá? O iCar, então esqueça o EQ1, vamos para a iCar, que chegará nas lojas da marca no final de junho, vindo importado da China. A ideia é revolucionar o segmento de entrada dos carros elétricos comercializados no Brasil, isso segundo a própria Kawasherry. Com porte menor do que um subcompacto tradicional, como o Fiat Mobi e o Renault, o pequeno elétrico terá a proposta de ser um veículo elétrico mais barato do país, superando, inclusive, o Quid E-Tec vendido atualmente por R$ 146.990. Falando do novo Kawasherry iCar, seu desempenho é bastante autoral por conta das dimensões reduzidas e formato dos faróis, bem como as disposições das luzes de neblina no para-choque frontal. Aliás, o modelo que será vendido no Brasil é diferente justamente neste ponto, pois o teaser deixou escapar que as luzes do modelo nacional serão redondas, mas convencionais, enquanto o EQ1, chinês, traz luzes de LED na posição dos faróis de neblina na faixa vertical, tá? O futuro da Kawasherry tem apenas 3 metros e 20 de comprimento, que é 48 centímetros a menos do que um quid, para você ver o nível. Temos 1,67 de largura e 1,59 de altura e 2,15 de distância entre eixos. Temos como destaque a carroceria de alumínio. Com proposta mais urbana, na China ele tem duas opções de motorização. O primeiro é de 30 kWh de potência e 12,24 kg de torque, enquanto o segundo é 55 kWh, que é 75 cv, tá? E 15,3 kg de torque. Na mais forte, o que eu chuto que será que virá para o Brasil? A velocidade máxima é limitada a 120 km por hora. A bateria tem 40,6 kWh de capacidade, o que, segundo a marca, resulta numa autonomia de 408 km de autonomia, o que não é nada mal, né? Amanhã devemos aí, no caso, vai ser amanhã, eles vão falar hoje, mas eu só vou conseguir gravar para amanhã, qual será a versão escolhida, tá? Então amanhã fique de olho aí que vai ter novidade. Quando anunciou a suspensão das atividades na fábrica de Jacareí, agora vamos falar do Arriso 6 Pro Híbrido, tá? E também Híbrido Leve. A Kawashari afirmou que o Arriso 6 e o Arriso 6 Pro continuariam à venda juntos aí, posteriormente, com a dupla passando a ser importada. A questão é que a montadora agora anuncia somente a importação do Arriso 6 Pro, o que era óbvio, né? Só iludido que acreditava que o Arriso 6 continuaria, como era previsto, né? Pois o Arriso 6 já havia saído de linha antes e não fazia nem sentido vendê-lo aqui, importado por aqui, tá? Já que essa versão do sedã é a mais atualizada e, assim, equipada da gama também. O sedã continua vindo com o mesmo visual conhecido até então, com os faróis de LED, luzes DRL, grade frontal com destaque, né? E cabine com manopla de campo do tipo joystick, que foi aí a última atualização do modelo em fevereiro do ano passado, tá? Ou deste ano, perdão. Debaixo do capô, será a mesma motorização do Tiggo 5X Pro híbrido e o Tiggo 7 Pro híbrido, com motor 1.5 Turbo Flex, híbrido leve, com sistema de 48 volts, e sua estrela ficou marcada para gosto, tá? Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. O vídeo acabou ficando bem longo, né? Mas é isso aí. Valeu, galera. Falou e até mais. Provavelmente amanhã terão mais novidades, beleza? Valeu! Tchau!